Fala galera, beleza? Me chamo Edson. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Edson Pedra Oficial. Estou aqui em uma pedeira nova, pessoal. Vou mandar a parte para lá, para mostrar um pouco aqui a vocês. Estava entrando bastante aqui, essa minha motinha aqui, vou dar um giro aqui para vocês verem aqui. Está aqui embaixo a milho, plantação de milho, né? Mostrar aqui a vocês. Vou mandar logo um salvo que me pediram, né? Vou mandar um salvo para o José Martins, vulgo, tigrão de Volta Redonda. Valeu, meu amigo. Deixa eu tomar aqui, pessoal, né? E um salve para o Genildo Arte de Vessons. Valeu, meu amigo Genildo. E um salve para o Sabino, em Campina Grande, BB. Valeu, meu amigo, Sabino. E um salve para o Dilson de Sando, Senador, Larroque, Maranhão. Valeu, meu amigo. E um salve para o Zé Pontes, em Teju Coça, no Ceará. Valeu, meu amigo. E um salve para o Zé da Pedra, em São Paulo, bairro da Liberdade. Valeu, meu amigo. Bom, até abraço para todos, né? E vou mostrar ali a vocês ali a pedreira que eu estou ali, né? É uma pedreira tão boa. Eu fudei um fogo. Eu fudei dois fogos, né? Não terminei um e bati outro, né? Mas não foi tão bom, né? A pedreira lata só, né? Não prestou, né? Não foi o que a gente estava imaginando, né? Não deu boa, né? Aí os meninos voltaram para a pedreira que eles trabalhavam, né? E eu saí atrás de pedreira, né? Aí eu achei que um rapaz aqui só que eu estou trabalhando agora mais para mim, né? Estou trabalhando para os outros agora, né? Passar uns dias por aqui, até enquanto o técnico sabe a Deus, né? E é para ficar por aqui, eu vou ficando por aqui, né? No 10, eu só vou usar. Enquanto tudo, a pedra é sempre assim, né? Um todo mundo no canto, um todo para o outro. Mas lá eu estava botando a maior fé, mas aí quando a gente foi trabalhar na pedra, olha pessoal, a pedra não era boa, né? A pedra não abria boa, a pedra não dava para ganhar não, né? Não deu não. Vou tentar trouxer a madeira para aqui, ele tinha que fazer a barraca aqui, né? Tem uma lá embaixo, mas que está longe, né? Fazer uma barraca aqui. Eu estou com uma pedra mexida aqui, né? É uma pedra que já trabalharam, já cortaram o bom todinho, né? Mas eu estou com essa pedra aqui, ó. Esse resto de pedra, né? Ali, ó. Embaixo, né? Tinha um fogo ali, tinha dois palmos. Eu furei mais dois palmos, né? E disparei ele para reabrir mais aqui, ó. Aquele fogo ali, né? Ali, ó. Reabri mais ele, né? Disparei. Aí, vim aqui, ó. Com mim, enfiando a empresa aqui em cima, né? Eu peguei aqui em cima e bati uma pluma aqui, ó. Dois e meia, né? Dois palmos e meia, né? Aí, ela mostrou essa boca aqui, tá vendo? Só que ela lá, ela fez ali, ó. Na frente, ó. Na frente, ela saiu fora ali, né? Ó, só que tem umas capas ali segurando ainda ali. Não tá fácil. Tem umas capas segurando ali, né? Aí, veio aqui, ó. Pra cá também, ela fez boa aqui, ó. Pra aqui, ela fez boa. Aí, essa é a pedra, né? Eu vou entrar por aí, mostrar pra ver, né? Eu acabei de almoçar praticamente agora, né? Ali, pessoal, é pombos. Tá de pombos. Embaixo. Eu tô por aqui, né? Eu tô pedreira por aqui. Boa. Por enquanto, agora, não tem nada, né? Vou cortar essa por aqui. Outro der, né? Enquanto não der. E eu ia, pessoal. Eu ia pra... Eu ia cortar a pedra na Paraíba, né? Mas não deu certo. Lá não tava pegando... Tava pegando gente lá, né? A gente não... E a gente estreia o Bruno Marquezino e o irmão, né? Aí, da Paraíba, a gente ia pra... Cortar a pedra no sertão. Não deu certo, né? É perto, né? A gente ia pro sertão. Mas, pra sair daqui, pessoal. Pra cortar a pedra no sertão. De 350 reais. Material cheio. Eu vou não. Eu prefiro ficar por aqui mesmo. Posso até ir. Não vou dizer que eu não vou não. Eu posso até ir, né? Mas eu prefiro ficar por aqui mesmo. Porque 350 reais pra cortar a pedra no sertão. Pedra cheia. Melhor ficar por aqui, pessoal. Eu vou ficar por aqui, cortando por aqui. Aqui é de 300. Não é pra mim. Não é pro rapaz. Agora, o material é tudo por conta dele, né? Polva, fio, alvão. Tudo por conta dele, né? Compensou quando precisar, né? Aí eu vou ficar cortando assim mesmo. Eu vou cortar pra mim é 400, né? Vou cortar pra ele é 300. Vou cortar essa pedra por aqui. Aí, no canto assim... Quando eu disparei o fogo aqui, eu vou afirma aqui, ó. Aí ela trincou aqui no canto do fogo aqui. Certinho aqui, ó. Tá trincado aqui, né? Aí eu vou... Daqui a pouco eu vou entrar devagarzinho. Eu vou mostrando a vocês aqui como é que vai ficando, né? Valeu. E aí, pessoal. Vou voar aqui a minha prensada. Vou fazer uns pedrinhos aqui pra vocês verem. Vou fazer uns pedrinhos aqui pra vocês verem. Prasão, 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 prasão. Prasão, prasão, prasão. Prasão, prasão, prasão. Um... Prasão, 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 prasão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí pessoal, isso aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E não esqueça de tocar no sininho das notificações, né? Para receber os próximos vídeos. Valeu, aquele forte abraço a todos. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu. Lembrando, galera, estão mandando muitos salvos, pedindo muitos salvos. Se o seu salvo não foi nesse vídeo, no próximo vídeo eu mando. Valeu. Aquele forte abraço. Fique todos com Deus. Tchau. Tchau.